Na reta final para o início do estadual, nada de ficar parado. Os atletas do Potiguar continuam investindo em treinos. O técnico avalia positivamente a preparação até aqui. É um time que vem trabalhando, eu não mudei muito, não gosto de mudar muito. Eu procuro ter um 11 na cabeça, mas procuro manter o máximo possível. É claro que a gente faz algumas trocas, nos amistosos a gente mudou muito na equipe, mas para ver alguns jogadores, para dar ritmo a todo mundo, e a gente, se tiver que mudar alguma coisa, vai ser muito pouca coisa, a fase de um, dois jogadores. O adversário do domingo será o América, atual campeão estadual. O técnico reconhece que não será um jogo fácil, mas que os atletas do Potiguar estão prontos para o desafio. A gente sabe que é um jogo difícil, mas é um jogo que a gente tem condições de chegar lá e sair com resultado positivo. É acreditar, ir com personalidade e respeitar o América, mas tentar buscar um resultado de três pontos para a gente poder começar bem o campeonato. O Potiguar ainda tem um problema. O atacante Radames não conseguiu regularizar a situação burocrática e não deve jogar no próximo domingo. O time conta agora com a chegada de mais dois jogadores, o atacante Dudu e Josias na posição de volante. Estava atuando no América em Recife, quando houve a proposta para mim vir para cá. As informações que eu tive foram as melhores. Estou muito feliz de estar aqui e o grupo também me acolheu muito bem. O importante agora é se juntar o mais rápido possível, se adaptar e, com fé em Deus, fazer um bom trabalho aqui. Tem que estar focado sempre, desde o começo, o nosso elenco está focado. E, com certeza, se o professor opinar por mim, eu vou estar presente para ajudar a minha equipe. E, com fé em Deus, é isso aí, com resultado positivo.